Olá, na edição desta quarta-feira do TVA Esportes você vai conferir Caxias do Sul Basquete derrota São Paulo está classificado para a fase final da Liga de Desenvolvimento de Basquete. Rio Grande do Sul conquista em Minas Gerais o bicampeonato da Copa das Federações de Tênis. E aqui no estúdio um sócio do programa, o Reinaldo Charão, vice-campeão do mundo no tiro com arco paralímpico. Bom dia, muito bem. Caxias do Sul Basquete supera São Paulo e garante vaga na fase final da LDB, a Liga de Desenvolvimento de Basquete. Com uma exibição dominadora desde o início da partida, o time gaúcho venceu facilmente o opositor paulista por 82 a 54 no ginásio Antônio Prado, na capital paulista. Gabriel, armador dos caxienses, foi o cestinha da noite, com 21 pontos. Destaque também para Léo Craveiro, com 19 pontos e 9 rebotes. Com o oitavo triunfo no grupo A da LDB, o Caxias Basquete garantiu presença na fase final do campeonato, com uma rodada de antecipação. Passam para a etapa decisiva do campeonato os quatro primeiros de cada chave. Apenas para cumprir calendário, a equipe da Serra Gaúcha volta a entrar em quadra nesta quarta-feira, às seis horas da tarde. O adversário é o anfitrião paulistano, líder invicto do grupo A. A fase final da LDB vai acontecer entre os dias 24 de agosto e 3 de setembro. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo o Reinaldo Charão, que chegou da República Tcheca, com o passaporte garantido para os Jogos Paralímpicos de 2024. Parabéns, Charão, muito obrigado. Depois de uma viagem cansativa, você chegaste ontem aqui no Brasil, Porto Alegre, e está aqui com vaga garantida e que baita torneio, que baita campeonato. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Eu acho que a TVA Esportes, eu falei antes com o Germano, nosso produtor, eu disse para ele, eu preciso dar uma entrevista na TVA, porque a TVA é pequente. Então, fui lá para o Mundial Paralímpico e aí trouxe essa medalhinha. Inédito, né? Tem várias marcas nesse Mundial, né? Eu queria que você falasse dessas marcas, mas falasse também dessa participação, uma participação perfeita, mas que tem muitas marcas históricas. Começasse falando para a gente sobre isso. É, esse foi o Mundial em que a gente... Primeiro que foi a maior edição do Mundial Paralímpico de Tietchan com Arco, né? E o Mundial pré-Paralimpíada, ele é muito difícil. Por quê? Porque todo mundo vai lá para querer vaga, para conquistar vaga, né? E esse era o nosso objetivo principal, né? A gente tinha uma grande chance com a nossa arqueira número um no mundo hoje no ranking, que é a Jane Carla. Mas a gente acreditava que, de repente, na dupla mista aí, né? Que é outra categoria que pode chegar, aí a gente poderia, pelo menos, beliscar alguma coisa, né? E conseguimos chegar nas semifinais, a gente comemorou bastante, porque ali a gente conquistava já as vagas para Paris, né? As duas vagas para o Brasil no Paris. Masculino e feminino. Isso. Então, foi emocionante demais, assim, foi espetacular. Não tem como dimensionar, né? E, para isso, nós fomos para as semifinais ali, aí, passado toda a euforia ali da conquista das vagas, a gente foi disputar com a dupla chinesa, a dupla número um do mundo. Então, e a gente conseguiu ali, feito histórico ali, ganhar da dupla chinesa e passar para a disputa do ouro daí, né? Então, garantimos uma medalha de prata, medalha essa que a gente acabou ficando com ela, né? Porque a gente não conseguiu vencer a dupla indiana, mas, assim, é uma medalha, primeiro que é uma medalha histórica, porque é a primeira medalha do Brasil em uma dupla mista em mundiais. E, de fato, a gente conseguiu aí a vagas para as Paralimpíadas, né? E a Jani Carla, além disso tudo, conseguiu ainda na dupla feminina conquistar, chegar às finais também, conquistou a medalha de prata com a dupla feminina. E, individualmente, ela conseguiu ainda também um inédito bronze também para ela, né? Então, quer dizer, o Brasil saiu com uma campanha espetacular desse mundial, que é um mundial, né? Não é qualquer torneio, né? Ele é, depois das Paralimpíadas, o torneio mais importante do Paratiro com Arco no mundo. Poxa vida! Bom, o que que tu atribui, assim, à conquista dessa medalha, à conquista de tantas marcas históricas? A tua dupla com a Jani foi uma dupla que casou muito bem. Como é que dá para esperar aí para a 2024? Estava falando anteriormente que existe uma baita possibilidade, realmente, de trazer medalha, uma medalha também histórica. Como é que foi também a tua participação em relação ao próprio campeonato, né? Eu estava, a gente pôde assistir algumas imagens, assim, pôde assistir o campeonato. É um show, né? É um verdadeiro show, pelo menos, a final, principalmente, também, é um jogo de câmeras, qualidade de imagem e tudo mais. Mas, queria que tu falasse justamente o quanto que isso contribui, claro, para a difusão do esporte, mas também para a tua presença lá, nesse Mundial, e o quanto também contribuiu para a conquista dessa medalha. É, a gente tinha a ideia de que a gente traria um bom resultado nesse campeonato, né? Eu estava vinha treinando para isso, né? Estava melhorando naquela vez, está aparecendo aí, né? É realmente um palco, é um show. Eu confesso para ti que bateu um certo nervosismo ali, naquela hora ali, né? Tanto é que o primeiro tiro não saiu muito bem, depois eu consegui dar uma melhorada aí, depois o último tiro também não foi muito bom, mas, assim, é um palco, realmente, né? Esse é o canal da Old Archer, né? Onde está lá todas as finais lá. E bateu, assim, um nervosismo muito grande, né? A gente queria muito essa medalha de ouro, né? Mas a gente também já estava satisfeito com a medalha de prata, então, a gente foi lá para participar mesmo, né? Fazer isso aí, que o público está vendo aí, né? O tiro com arco, o para-tiro com arco, que é toda essa maravilha, né? É muito apaixonante, né? E estar lá foi... Aí é um momento que eu titubei na hora de dar o tiro, faço isso duas vezes. Então, isso foi histórico também, né? Porque o meu técnico disse assim, eu achei Reinaldo que eu jogava flecha fora, e veio 10 ainda, né? Então, isso é... Estar lá é indescritível, assim. Não sei como ter que dizer, Marcelo. Mas, assim, eu e a Jane, a gente deu muito certo no Parapan do Chile. Por pouco a gente não trouxe a medalha de ouro, né? Nós conseguimos a medalha de bronze, agora a medalha de prata, né? E eu fiz uma promessa para ela, né? Quem sabe a gente não deixa a medalha de ouro para Paris, né? Exato, 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 exato. Estou devendo para ela ainda a medalha de ouro nessa dupla. É uma dupla que deu muito certo, muito certo. A gente está fazendo conquistas históricas aí, eu e ela, né? Então, bacana. Eu sou um admirador dela, né? Porque ela já participou das Paralimpíadas do Rio, foi para Tóquio, né? Ela já antes participava de Paralimpíadas pelo tênis, né? Então, era um grande admirador dela e um dia tinha o sonho de poder atirar com ela, né? E esse sonho foi além. Não só atirar com ela, mas como ganhar uma medalha junto com ela, mandá-la no Mundial. Então, é indescritível. É um trabalho que tu tem feito aí, que a gente tem aqui no TVA Esportes Acompanhado e que tem, é um trabalho que tem surtido efeitos, né? Que tem surtido, que tem colhido muitos frutos, né? A gente está com o arco aqui, o arco que te acompanha. O arco composto, o Tiara Ju, ele tem o nome, né? E que também tu precisa, também como tu disseste, precisa também de um arco reserva, né? É um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que, como é que agora, como é que vai ser essa rotina a partir de agora? Para treinamentos, tem que descansar um pouco, mas também tem que voltar aos treinamentos. Como é que vai ser essa rotina? Não, o treinamento continua da mesma forma que está. Vamos continuar aí fazendo o todo possível para adquirir o outro arco, né? Porque todo atleta é de ponta e se a gente quer mesmo ir para a Paralimpíada, a gente tem que ter um arco reserva. Um arco reserva. Um arco, né? Importantíssimo. E lutar aí para continuar, né? Como a gente sempre diz, né? A gente está na peleia todos os dias aí para ter um lugar bom, qualificado, para poder treinar, né? A gente, antes de mais nada, né? Quero agradecer aqui o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, né? Que tem nos ajudado bastante aí. E também a Prefeitura de Canoas, que nos acedeu o espaço... Eu vou te pedir só, levantar um pouquinho o microfone. Aí, show. Nos acedeu o espaço aí para poder fazer o tiro com arco lá. E a gente agora quer qualificar cada vez mais esse espaço, porque agora a chance, realmente, de levar um gaúcho para a Paralimpíada e trazer uma medalha Paralímpica dela, ela é real, né? Ela não é mais um sonho aleatório, né? Dessa vez ela pode se concretizar e para isso a gente precisa de todo o apoio necessário, né? Todo apoio que vier vai ser bem-vindo. E agora? Treinos, competições? O que está te reservando ainda esse ano de 2023? Que é esse ano pré, né? Agora é pré-Paralimpíada 2024. Agora é vaga garantida, tudo passaporte carimbado. O que te reserva para esse ano ainda, segundo semestre de 2023, Jairão? A gente tem ainda os Jogos Panamericanos do Chile, né? Mas como eu e a Jane, a gente conquistou essas vagas lá, então a gente não pode participar. Não pode participar. Vai outra dupla lá, a gente tem chance de conseguir mais duas vagas ainda, então a gente vai torcer muito. Ah, existe a possibilidade de mais duas vagas. Existe a possibilidade de mais duas vagas, né? E tem outra divisão que é o Arco Recurvo também, que não conseguiu vaga lá, mas que pode conseguir agora no Chile. No Chile, tá. No Chile, né? Então a gente vai torcer muito por eles aí, né? Eu quero participar, se eu conseguir apoio aí, do brasileiro adulto, que não é divisão paralímpica, mas lá é um lugar bom para eu poder continuar nesse ritmo de treinar e fazer competições com os grandes. E a gente tem ainda o Campeonato Gaúcho aí, que a gente quer tentar o tricampeonato, bicampeão gaúcho. Para esse semestre é isso que nos resta, né? Aí o ano que vem tentar continuar indo a Maricar, no Rio de Janeiro, para fazer os treinos em campo e se preparar bem para as Paralimpíadas. Certamente. Bom, lembrando, para o pessoal ter, querer mais saber sobre, justamente, sobre o projeto, Charão, e também incentivar, né? A gente está aqui, alguém que para o pessoal se espelhar. Como o pessoal pode entrar em contato contigo, tanto em Canoas, a gente sempre tem que salientar esses contatos, o pessoal pode procurar. É importante fomentar também novos atletas que tenham interesse em buscar o tiro com arco, né? Que a gente está aí, tem frutos, estamos colhendo. A gente tem um projeto, né? Que é o Guerreiros do Tiro com Arco, tem apoio da Confederação, e a gente tem um espaço lá no Ginásio São Luís, no Complexo São Luís, em Canoas, né? Ao lado do ginásio, nós temos lá o Campo Outdoor, onde a gente está tirando, né? Então, é lá que a gente está buscando... A gente já tem dois alunos, né? E a gente quer aumentar cada vez mais dois alunos com deficiência, né? Aumentar mais aí para que no futuro, né? A gente tenha aí em Los Angeles, né? E depois mais adiante, né? Então, levar mais atletas gaúchos aí para a seleção brasileira, né? Meu Instagram é reinaldocharãoparatleta, né? Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais. Eu tenho uma fanpage no Facebook também, né? Que é o Paratleta Reinaldo Charão. Então, é só me buscar por lá que eu atendo todo mundo aí, né? Entre contato, a gente conversa e a gente vai... Cada vez mais demonstrando que o tiro com arco gaúcho, ele é forte, sim. E ele tem esse destaque, né? Merecido destaque. Bah, que show de bola. Reinaldo, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado por nos atender aqui. Mesmo cansado, está aí conosco. Muito obrigado. Valeu, valeu. Eu que agradeço mais uma vez, né? E como eu disse anteriormente, né? A TVE aqui é pé quente, né? Cada vez que eu venho aqui dar uma entrevista, eu volto com uma medalha aqui para poder apresentar. Olha, está garantindo então antes as paralisia de 24. Bom, vamos conversar aqui de novo. Obrigadão, valeu, valeu. Futsal, porque hoje tem jogo aí pela Liga Gaúcha. A Suévia e a Fux tentam fugir da zona de rebaixamento da competição. Os dois times se enfrentam pela nona rodada, às sete e meia da noite, no ginásio Parque do Chimarrão, em Venanço Aires. Mas ontem, pela Liga Nacional, a ACBF conseguiu uma importante vitória fora de casa. Jogando pela décima sexta rodada, a Laranja Mecânica superou o Campo Mourão do Paraná pelo placar de 6 a 2. O time de Carlos Barbosa chegou a abrir dois gols de vantagem no primeiro tempo, com Bruno Iacovino e Fernando. No entanto, o Campo Mourão reagiu e buscou o empate em 2 a 2, restando 17 segundos para o intervalo. Na etapa final, a ACBF voltou a retomar a liderança, com gols de Pedro Rei duas vezes, Guilherme e Michuê fechando o placar. Com o resultado, a ACBF chega à sua sétima vitória na Liga Nacional e se mantém na sétima colocação, agora com 26 pontos. E no tênis, o Rio Grande do Sul fatorou o bicampeonato da Copa das Federações, uma competição disputada por atletas de vários estados do país. Quatro anos depois do título conquistado em 2019, nos anos seguintes, por causa da pandemia do coronavírus, não houve competição. A seleção gaúcha voltou a levantar o troféu da Copa das Federações. O evento terminou ontem no Praia Clube, em Uberlândia, Minas Gerais. Na classificação geral, o Rio Grande do Sul alcançou 100 pontos na soma das várias categorias em disputa. Logo a seguir, ficaram as equipes paulista e paranaense, ambas com 86 pontos. A Copa das Federações de Tênis reuniu 531 tenistas masculinos e femininos, de 18 federações brasileiras, da modalidade mais o Distrito Federal. Vamos ficando por aqui, mas antes, uma última informação. A seleção brasileira masculina de Punho Ball está nas semifinais do Campeonato Mundial na Alemanha. Com seis atletas gaúchos, o Brasil bateu a Itália por 3-7 a 0. E o TVA Esportes volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto